Direito Constitucional, Direitos Políticos, Reeleição e Incompatibilidade. Olá, bem-vindos ao maravilhoso mundo do Direito Constitucional. Eu sou o professor Júlio César Hidalgo e o assunto desta aula é Direitos Políticos. Vamos falar de reeleição e Incompatibilidade para o exercício de um cargo público, para que seja eleito a um cargo público. Bom, vamos começar a falar da reeleição, artigo 14, parágrafo 5º. Mas, antes disso, deixa eu te perguntar o seguinte. Gente, um vereador, você sabe me dizer quantas vezes a pessoa pode concorrer à reeleição para o cargo de vereador? Sabe quantas vezes? A pessoa pode se reeleger vereadora? Infinitas vezes. Incontáveis vezes. 2, 3, 4, 5, 10, 15. Depende do tempo de vida que essa pessoa consiga ter também, né? A mesma coisa para deputado estadual, a mesma coisa para deputado federal, a mesma coisa para senador. Os membros do poder legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital e senadores, eles não têm nenhuma restrição quanto ao número de reeleições, quanto ao número de vezes que eles podem se reeleger. Não, não. Quem tem restrição, você vai encontrar isso lá no parágrafo 5º do artigo 14, são os membros do poder executivo, ou seja, prefeito, governador do estado e do distrito federal e presidente da república. Estes sim, os membros do poder executivo, eles têm uma restrição quanto ao número de vezes que eles podem se reeleger. Os do legislativo podem se reeleger quantas vezes eles quiserem, deputado, federal, senador, vereador, quantas vezes. Os membros do executivo, como prefeitos, governador e presidente da república, têm uma limitação. Sabe me dizer qual é o número máximo de vezes que eles podem ocupar um cargo por reeleição? Ah, cuidado, hein? Por um único período subsequente, quer dizer, um único período seguinte. Eles podem concorrer à eleição, quer dizer, na verdade, à reeleição, por um único período subsequente. Um único período seguinte. Porque lembra o seguinte, pessoal, no primeiro mandato é eleição. Então, é uma eleição e uma reeleição. Então, podem se reeleger somente uma única vez. E por que que está aí período subsequente, em vermelho, aí o subsequente? Porque se, por exemplo, a pessoa ocupou um mandato, aí no próximo mandato ela saiu fora. Quando ela volta, não é reeleição, tá? Reeleição é só o período seguinte ao da eleição. Então, nada impede que o sujeito, por exemplo, fique dois mandatos com o presidente da república. Fica um, pode ser eleger um. Ficou. Aí ele se afasta por um mandato, ele pode voltar, porque aí não é reeleição. Aí é eleição, tá? Então, a reeleição dos membros do poder executivo, como prefeito, governador do Distrito Federal, governador do Estado ou presidente da república, é permitido por um único período subsequente. E uma pergunta. Se eu sou prefeito, sou prefeito de uma cidade, mas eu quero concorrer a governador do Estado. Então, eu sou prefeito, mas quero concorrer a governador do Estado. Eu posso continuar no cargo de prefeito e emendar com o cargo de governador? Ou eu tenho que renunciar ao cargo de prefeito? Para concorrer à eleição de governador. Então, para concorrer à eleição de governador, prefeito, governador, presidente da república, precisa renunciar ao cargo? Hum, hum, olha só. Quando candidatos a outros cargos, devem renunciar até seis meses antes do pleito, né? Pleito é eleição. Então, observe o seguinte, ó. Quando candidatos a outros cargos. Porque vejam, quando candidatos aos mesmos cargos, quando candidatos a reeleição, eles não precisam renunciar ao cargo que ocupa. Então, se eu sou prefeito e eu vou me candidatar à reeleição de prefeito, ótimo, eu continuo nesse meu cargo de prefeito. Concorro à eleição e qualquer coisa eu emendo. Se eu for reeleito, eu emendo esses dois mandatos de prefeito, ou emendo os dois mandatos de governador, ou emendo os dois mandatos de presidente da república. Agora, se eu sou prefeito e quero concorrer a outro cargo que não de prefeito, sei lá. Sou prefeito e quero concorrer ao cargo de deputado estadual, cargo de deputado federal, quero concorrer ao cargo de governador, não importa. É outro cargo. Aí, se for outro cargo, eu devo renunciar, ó. Importante, hein? Não é nem se afastar. É renunciar até seis meses antes da eleição. Então, quando eu me candidato, eu sou prefeito, governador ou presidente da república, e eu me candidato a outro cargo, eu tenho que renunciar ao cargo que eu estou ocupando de prefeito, governador ou presidente da república, até seis meses da eleição. Agora, e se eu perder a eleição, posso voltar para o meu cargo? Não, né? Sinto muito. Você renunciou ao seu cargo. Você não pode mais voltar para o seu cargo. Você renunciou ao seu cargo. Ficou sem nada. Sinto muito. Essa é a regra. Então, só recapitulando, tá? Vamos recapitular. O prefeito, deixa eu ajudar aqui com a caneta, né? O prefeito, governador de estado e sítio federal, presidente da república, eles podem concorrer à eleição por um único período subsequente. Mas, se forem candidatos, quando forem candidatos a outros cargos, devem renunciar até seis meses antes do pleito, antes da eleição. Agora, se forem candidatos à reeleição, não precisam renunciar e podem emendar os dois mandatos, ok? Vamos para a incompatibilidade. Diz o parágrafo sétimo do artigo 14 da nossa querida Constituição Federal, que o cônjuge, marido, esposa, ou com quem você tem uma união civil estável, o cônjuge e parentes até segundo grau, de quem? Do presidente da república, do governador e do prefeito, ou de quem os substituiu nos seis meses anteriores ao pleito, eles são inelegíveis no território da jurisdição do titular. Então, é isso que tem lá no parágrafo sétimo do artigo 14. Diz lá, que o cônjuge e os parentes até segundo grau, do presidente da república, dos governadores e dos prefeitos, ou de quem os houver substituído nos seis meses anteriores ao pleito, eles são inelegíveis no território da jurisdição do titular. Mas, afinal de contas, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, o filho do presidente da república. O filho do presidente da república é inelegível, não pode concorrer a nenhum cargo eletivo dentro do território nacional. Porque ele é filho, ele é parente até segundo grau, ele é parente até segundo grau do presidente da república. Assim como o cônjuge do presidente da república, não pode concorrer a nenhum cargo eletivo nesse país. O irmão do governador é parente até segundo grau do governador, então ele é inelegível onde? No território da jurisdição do governador. Ou seja, o irmão do governador é inelegível no estado em que ele é governador. Então, se, por exemplo, imagina lá, o meu irmão é governador da Bahia. Meu irmão é governador da Bahia, eu não posso me candidatar a vereador de nenhum município da Bahia. Não posso me candidatar a prefeito de nenhum município da Bahia. Estou proibido disso, porque meu irmão é governador da Bahia. Mas eu posso muito bem, sendo meu irmão governador da Bahia, eu concorrer a um cargo eletivo por São Paulo, por exemplo. Nada impede que eu faça isso. Nada impede que eu faça isso. Afinal de contas, o que diz o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, é que o cônjuge, os parentes até segundo grau, do presidente da república, do governador, do prefeito, ou de quem eu substituiu nos seis meses antes da eleição, são inelegíveis no território da jurisdição do titular. Agora, lógico, se eu sou cônjuge ou parente do presidente da república, eu sou inelegível em todo o país. Mas se eu sou cônjuge ou parente do governador, eu sou inelegível no estado. Assim como se eu sou cônjuge ou parente do prefeito, eu sou inelegível naquele município específico. Aí eu sou naquele município específico. Essa é a ideia. Então, se, por exemplo, eu sou cônjuge do prefeito. Se eu sou cônjuge do prefeito, eu sou inelegível no território da jurisdição do prefeito, ou seja, no município. Não posso concorrer, por exemplo, a vereadora daquele município. Porque, por exemplo, o meu irmão, ele é prefeito em Belo Horizonte. Ele é prefeito em Belo Horizonte, é meu parente até segundo grau, então eu não vou poder ser vereador de Belo Horizonte. Mas posso ser vereador de outra cidade de Minas Gerais, não tem nenhum problema. Posso ser prefeito de outra cidade de Minas Gerais. Posso, olha que interessante, vamos ver, hein? Meu irmão é vereador de Belo Horizonte. Posso ser governador de Minas Gerais? Posso. Por quê? Qual é a jurisdição do meu irmão? Belo Horizonte. E eu estarei me candidatando por Minas Gerais, que é maior. Então, eu posso, meu irmão é vereador, é prefeito de Belo Horizonte, nada impede que eu seja governador de Minas Gerais, nada impede que eu seja presidente da República. Agora, se meu irmão fosse presidente da República, eu não poderia concorrer a nenhum cargo eletivo no Brasil. Se ele fosse governador de Minas Gerais, eu não poderia concorrer a nenhum cargo eletivo por Minas Gerais. Essa é a regra. Ou, também, ó, se eu sou cônjuge ou parente, de qualquer pessoa que tenha substituído o presidente, o governador ou o prefeito, nos seis meses anteriores ao prefeito. Então, quem tomou posse no cargo, faltando menos de seis meses, sei lá, eu sou parente do vice-presidente da República. Em princípio, por ser parente do vice-presidente da República, eu não tenho nenhuma proibição. Eu sou parente do vice-presidente de boa, não tenho nenhuma proibição. Eu sou parente do vice-presidente da República, ok. Mas eu não vou poder me eleger se o meu parente tomar posse no cargo de presidente. Substituir o presidente da República, faltando menos de seis meses da eleição. Aí eu também me torno inelegível. Aí eu também serei, me tornarei um inelegível. Agora, olha só. Se o cônjuge ou parente até segundo grau já for titular de mandato eletivo, poderá concorrer à reeleição. Então, olha que interessante. Se o cônjuge ou parente até segundo grau já for titular de mandato eletivo, poderá concorrer à reeleição. Então, olha, veja. O que pode acontecer? Ah, eu sou deputado estadual por São Paulo. Eu sou deputado estadual por São Paulo. Meu pai pode concorrer à eleição de governador de São Paulo? Então, pergunta. Eu sou deputado estadual de São Paulo? Papai, pode ser governador de São Paulo? Pode, gente. Porque repara o seguinte, ó. Essa proibição é para cônjuge ou parente até segundo grau dos membros do executivo. Então, se por exemplo, eu sou senador da República. Meu pai pode concorrer a qualquer coisa. Eu só sou senador da República. Só que aí tem impedimentos? Cuidado. É o cônjuge ou parente até segundo grau do presidente da República, do governador, do prefeito. Ou seja, membros do executivo. Os parentes dos membros do legislativo, deputado estadual, deputado federal, senador, vereador, esses não têm nenhum tipo de impedimento. Então, por exemplo, se eu sou deputado estadual por São Paulo, meu pai pode ser governador de São Paulo? Pode concorrer à eleição? Pode, porque ele é apenas parente de um membro do legislativo. Então, ele pode concorrer à reeleição. Só que, quando acabar o meu mandato de deputado, meu pai vai ser governador. Eu posso concorrer à eleição de deputado? Sem nenhum problema. Na verdade, não se aplica essa regra se o cônjuge ou parente já for eleito, já tiver o mandato e for concorrer à reeleição. Na verdade, isso é uma incompatibilidade para eleição e não para a reeleição. Ficou claro isso? Bom, agora a questão é Quem são seus parentes até segundo grau? É, não estou brincando não. Por exemplo, sogra é parente de que grau? Pega um papel aí e vai anotando as suas respostas. Sogra é parente? Primeira dúvida. E se for parente, é parente de que grau? Irmão. Irmão é parente de que grau? Cônjuge. Aquele com quem você se casa, é parente? Primo. Primo é parente? Primo é parente de que grau? Avô ou avó é parente? É parente de que grau? Olha, se você anotou isso, eu sou quase capaz de dizer que você errou tudo. Eu sou quase capaz de dizer que você errou tudo. É. Porque não basta saber a regra, porque lá no dia da prova, eles podem colocar o tipo de parente. O irmão, o pai, o primo, o tio, o sobrinho, a sogra. Ah! Cunhado é parente? De que grau? Se for parente. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? Vou mostrar a contagem do grau de parentesco, conforme o Código Civil Brasileiro. Então, conforme o direito, conforme a lei, quem são os seus parentes e em que grau que eles são os seus parentes. Esse aqui no meio é você. Está vendo? Esse aqui eu vou... Esse aqui é você. Tá? Esse é você. E eu vou falar agora dos seus parentes com sanguíneos. Aqueles com quem você tem uma relação de sangue. Aqueles com quem você tem um ascendente ou um descendente em comum. Então, você está aqui. Eu vou montar a árvore da sua família. Olha. Se a sua família fosse uma árvore, os seus ascendentes, aqueles de quem você descende, os seus ascendentes, seus pais e seus avós estão para cima. Seus descendentes estão para baixo. Veja. Se você está aqui. Até os seus pais, até os seus pais, você tem uma flechinha, não é? Para chegar nos seus pais. Pois bem. Seus pais são seus parentes com sanguíneos em primeiro grau. Esses são seus pais. Seus parentes com sanguíneos em primeiro grau. Está aí. Eles são seus parentes em primeiro grau. Imagina que você está em uma árvore e para subir para onde seus pais estão, você tem que pular um galho. Você tem que subir um galho. Então, seus pais são seus parentes de primeiro grau. E seus avós? E avós são parentes de segundo grau. Porque tem... Vou contar com vocês, porque eu sei que isso é meio traumático. Ó. Você tem... Desculpa. Vamos lá. Você tem... Um. Dois. Duas flechinhas. Duas flechinhas. Seus pais são seus parentes de primeiro grau. Seus avós são seus parentes de segundo grau. Imagina que você está na árvore. Você é uma formiguinha. Você tem que chegar no galho dos seus avós. Primeiro você tem que passar para o galho dos seus pais e depois para o galho dos seus avós. Então, avós, olhando aí, são seus parentes de segundo grau. E se você quiser passar para o galho dos seus filhos? Então, você tem que descer. Filhos são parentes de primeiro grau. Gente, o que faz muito sentido, né? Porque, ó. Se pais são... Se meu pai... Aqui, ó. Meus pais são meus parentes de primeiro grau. Então, eu sou filho deles também em primeiro grau. É a mesma coisa que vai acontecer aqui, né? Se meu filho é meu parente em primeiro grau. Meu filho é meu parente em primeiro grau. Eu sou pai dele também em primeiro grau. E os netos? Mesma coisa. Netos são parentes em segundo grau. Olha lá. Eu estou aqui. Uma flechinha. Duas flechinhas. Netos são parentes... Olha, isso pode ser traumático para uma avó ou para uma avó, né? Descobrir que o neto é parente em segundo grau. Mas é assim mesmo. Agora, eu e o irmão. E a irmã? Irmão e irmã são parentes de que grau? Sou quase capaz de apostar que você falou que irmão e irmã é parente de primeiro grau. Será? Porque, veja. Criança. Seu irmão ou sua irmã nasceu de você? Vem de você? Não. Lógico que não. Não vem de você. Para chegar lá no galho dos seus pais, você tem que fazer o quê? No galho dos seus irmãos? Quem liga você a seus irmãos? Seus pais. Então, primeiro você tem que ir para o galho dos seus pais e depois você vai para o galho dos seus irmãos. Então, irmãos são parentes de primeiro, segundo grau. Até que os irmãos são parentes de segundo grau. Eu sei que é um pouco quanto um tanto dramático, mas é verdade. E os sobrinhos? O sobrinho? Aquela coisinha que não vai na sua casa, destrói tudo. Esse é o parente de que grau? Olha, se ele ser filho dos irmãos, aí eu vou contá-la. De novo, contando as flechinhas que saem de você. Uma, duas, três. Sobrinhos, então, são parentes de terceiro grau. E os filhos dos sobrinhos? Nossa! Filhos dos sobrinhos são parentes de quarto grau. Ô louco! E o tio? O irmão de papai, o irmão de mamãe, ou a tia? A irmã de mamãe, a irmã de papai. Tios são parentes de que grau? Bom, primeiro, para chegar nos seus tios, qual o caminho que você tem que fazer? Você tem que ir até seus pais, dos seus pais para os seus avós e dos seus avós para os seus tios. Um, dois, três. Tios são parentes, então, de terceiro grau. Ah, Jesus! E os primos? Oh, meu Deus! E os primos? Primos são parentes de que grau? Para chegar nos seus primos, você tem que ir até os seus pais, dos seus pais para os seus avós, dos avós para os seus tios, e dos seus tios para os seus primos. Primeiro, parente de um, dois, três, quatro graus. Os primos são parentes de quarto grau. Espantoso, eu sei disso. Eu estou ligado que isso é espantoso, mas é assim mesmo, tá? Ah, professor, mas não foi assim que eu aprendi. Você nunca aprendeu. Ninguém nunca parou para falar, vou te ensinar como é que é grau de parentesco. A gente sai repetindo por aí, né? A gente chama o primo, que você está vendo aqui que é parente de quarto grau, a gente chama o primo de meu primo em primeiro grau. E o filho do primo, que aliás, o filho do primo saindo daqui seria o seu primo de quinto grau. E aí você fala que é seu primo de segundo grau. Pois é. Agora, esses são seus parentes consanguílios. E o cônjuge? O cônjuge? Cônjuge é parente? Cônjuge é parente? Esse aqui, aquele com quem você se casou, é parente? Não, gente. Cônjuge, o que te une, esse amor que te une, não torna você parente dele, tá? Professor, o marido não é parente da mulher? A mulher não é parente do marido? Tô bege. Pois é, pode ficar bege, passado, passada. Cônjuge não é parente. O que é o cônjuge? É cônjuge. É uma categoria à parte. É que a gente fica dividindo as pessoas em parentes e não parentes. Não, tem parentes, tem não parentes e tem cônjuge. O cônjuge não é parente, tá? Mas os parentes do seu cônjuge também são seus parentes. O cônjuge é alguém com quem você tá dividindo a vida. Você tá no mesmo patamar do cônjuge, tá? O cônjuge não é parente. Mas os parentes do seu cônjuge são seus parentes, viu, gente? Só que eles são seus parentes, ó, por afinidade. Os seus chamados parentes afins. Esse que eu vou colocar aí de verde clarinho. Por exemplo, seus sogros, eles são pais do seu cônjuge em primeiro grau, não são? São. Então, seus sogros são seus parentes em primeiro grau. Sério, professor? Sério que minha sogra... Desculpa, cônjuge não é parente, né? Mas minha sogra é minha parente em primeiro grau? É? Meu sogro é meu parente em primeiro grau? É? Senhor, deixa eu dar uma olhada nisso aqui de novo. Quer dizer que minha sogra e meu sogro são mais parentes que meus irmãos? Porque meus irmãos são meus irmãos em segundo grau. Mas minha sogra é minha sogra em primeiro grau? Isso aí. Exatamente isso. Pode chamar a família para assistir essa aula, senão eles não vão acreditar. Que coisa, hein? E os avós do meu cônjuge? São meus avós em segundo grau. Mesma coisa. E os enteados? O filho do meu cônjuge? É meu enteado em primeiro grau. Por afinidade, mas é meu parente. Olha. E os netos do meu cônjuge? São meus netos em segundo grau. E cunhado? São os irmãos do meu cônjuge? Se eles são irmãos em segundo grau do meu cônjuge, então eles são meus cunhados em segundo grau. Que coisa, hein? Ah, não vamos esquecer porque a gente está aprendendo isso, né? Porque o cônjuge e os parentes até segundo grau do presidente, governador e prefeito são inelegíveis no território da jurisdição do titular. Então quem são esses cônjuge ou parentes até segundo grau? Ah, olha só. São esses aqui, que eu coloquei aqui por afinidade. Esses são inelegíveis no território da jurisdição do titular. E esses aqui também. Quer dizer que o sobrinho do presidente da república pode se candidatar a cargo eletivo? A qualquer cargo eletivo. O tio do presidente da república pode se candidatar? Pode, porque ele já é parente de terceiro grau. O primo do presidente da república pode se candidatar a qualquer cargo eletivo? Pode, porque ele já é parente de terceiro, quarto grau. O primo já é parente de quarto grau. O tio é parente de terceiro grau. Ok? Então, bons estudos e muito obrigado pela sua atenção.